Fala, cavaquinistas! É o seguinte, amanhã, dia 13, sabadão, é meu aniversário. Porém, quem ganha o presente são vocês. Galera, eu vou dar 26% de desconto em todos os meus conteúdos pra você que quer aprender cavaquinho, que quer aprender banjo e por que 26%. Amanhã eu completo 26 anos, eu sei, não parece, né? Carinha de 15... Quem deram, né? Cara de 32. Mas, pois é, galera, eu faço 26 anos e eu queria dar esse presente pra vocês. Amanhã eu vou fazer um churrasquinho aqui em casa, comemorar com a família, que é importantíssimo, com os amigos da melhor forma. Vou fazer um churrasquinho, pagode, não pode faltar pagode, mas vou estar ligadinho também nos grupos de WhatsApp pra galera que chegar, galera nova no curso, não ficar perdida. Então, ó, amanhã, hoje, a partir da meia-noite, passou meia-noite, famoso amanhã, você já pode clicar no link que tá aqui na descrição e acessar os nossos conteúdos. Léo, preciso aplicar algum cupom? Não, gente. Os cupons, os cupons de desconto já estarão aplicados. Então, já vai estar no valor, já estará no valor promocional. Pra você que quer aprender cavaquinho... Dicionário de acordes, também na promoção. Apostila de cifras, também na promoção. Curso de banjo, é, o nosso curso de banjo, galera, também na promoção pra vocês. Enfim, curso de banjo pra você aprender todas as técnicas repicadas, escorregadas, técnicas que você pode aplicar aqui no seu cavaquinho também. Enfim, gente, amanhã, depois da meia-noite, tá rolando cupom de 26% de desconto. Tá rolando 26% de desconto, não precisa nem colocar cupom nem nada, é só clicar no link. Qual é esse link, galera? O link que já fica, vou fixar aqui nesses comentários. Amanhã eu vou soltar um vídeo pra vocês também. E no meu Instagram, enfim, nos grupos de WhatsApp, é só clicar no link que vai estar valendo. Valeu, galera. Que Deus abençoe o seu final de semana. Espero que você tenha um ótimo final de semana. Pega o seu cavaquinho, estuda. Vai entrar no grupo amanhã? Aproveita pra estudar, tá bom? Eu aqui, admito pra vocês, confesso que vou descansar um pouquinho, tirar um lazer com a família, fazer um pagode. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu espero que dê tudo certo o seu final de semana também. Valeu, galera? Tamo junto. Clica no link aqui na descrição, depois da meia-noite, que eu vou te ajudar. A chance que você tava esperando, né? Pra adquirir os nossos cursos. É... Ei... Tchau, 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 tchau Tchau.